e você sabe o que que eu vou fazer agora pular vou pular o que que deu vontade de pular então vamos pular porque pular é pular é o que vamos rodar batir as mãos vamos pular Olá galerinha muito boa noite estamos aqui para começar mais um vídeo para vocês mano eu fiz cagada no meu celular na galeria eu não sei o que que eu fiz que eu fui gravar no vídeo foi gravar no vídeo foi gravar no vídeo e agora eu não sei se eu já postei isso porque é um lugar tem luz e tá bonitinha as vizinho a lotar de bichinho também na parede no vidro olha cheio de bichinho então o que que aconteceu ficar de cá porque é melhor eu juntei todos os vídeos mano da família se gravei anterior e fez uma bagunça eu não sei se eu já postei se eu deixei de postar eu já paguei um tanto também que eu não sei se eu já apaguei e vou começar agora de novo e eu já tinha vídeo cara que já tava editado tava editado é só postar eu fui apaguei da galeria e sumiu todos os arquivos fudeu de vez olha eu eu detesto cara odeio gravar de noite porque eu já sou moreninho daí vocês nem me vê misericórdia cara misericórdia e eu tô indo lá para minha mãe agora porque a minha mulher tá lá chamaram para jantar lá na verdade quem chamou foi a minha mulher nem foi minha família foi ela aí que intrometida agora a noite nem nem vai ter dancinha para vocês não vai ter dancinha porque observei só escuro velho só escuridão não sei o que que acontece só escuro aí para você ver amanhã de dia sem falta vai ter dancinha para você que vídeo sem dancinha não é vídeo engraçado concorda tem gente que tá assistindo os meus vídeos mas não você não tá deixando o like Zinho não tá deixando joinha aí vocês me desanima cara pelo amor de Deus não custa nada é só clicar aí nada é só você deixar um like Zinho de boa assim joinha compartilha coisa de segundos de segundos você faz isso entendeu vai mas isso agora eu vou gravar para vocês só amanhã de dia meu filho agora hoje chega então se inscreva aí a gente mano tá muito quente muito calor vocês não tem ideia do tanto que tá quente Olha só é só é só é muito quente velho como se diz o venev... agora tô dando a 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 se diz venezuelano, muito candela. Angel, muito candela. Fala aqui, muito candela. Muito sol, muito candela. Cara, olha isso. Que sol quente, mano. Não dá não. Eu com uma roupa de calor, eu tô sentindo calor. Imagina quem tá de calça jeans. É sério, gente. É sério. Tá muito quente, velho. Muito quente. Podia chover, né? É, podia chover. Podia chover, mas tá difícil. Tá difícil. Tô de volta. Tive que gravar realmente hoje à noite de novo. Por quê? Hoje meu dia foi muito corrido. Tô comendo bolacha aqui, ó. Tô com as bolachas na mão. Mas hoje o dia foi muito corrido e não deu pra gravar pra vocês durante o dia. Na verdade, deu nem pra fazer a dancinha pra vocês, né? Enfim, acabei de soltar um vídeo novo lá de futebol que eu jogo com os moleques. Vai lá assistir, mano. Não custa nada. É 37 minutos. É grande? É. Mas só que eu queria postar metade e descartar o resto. Só que todo mundo ficou pedindo, posta inteiro, posta inteiro. E eu avisei. Eu falei, ó, o vídeo é grande. Vai dar muito trabalho. Precisa assistir depois? Não, não tem problema. Posta inteiro. O que acontece? Mano, dá muito trabalho pra mim editar vídeo, cara. Vocês não têm ideia. Meu celular é muito bom de memória. Só que vídeo desse tamanho, ele enche muito fácil porque é gravado com a câmera. E câmera, cara, é 4K. Vocês têm ideia o que é 4K? É mais de 2GB de memória a cada vídeo, velho. É muito grande. Entendeu? A imagem sai muito boa. Então, dá muito trabalho pra editar. Eu mandei no grupo lá o tanto de hora que eu demorei pra editar esse vídeo. Nem ditei, na verdade. Eu só juntei todos eles. Mas mesmo assim, cara, deu muito trabalho. Então, se inscreve. Ativa o sininho, mano. Compartilha. Assiste o vídeo inteiro. Porque vocês estão desperdiçando um trampo meu, cara. Vocês não estão valorizando o meu trampo. Eu vejo nos meus vídeos. Não tem like. Não tem curtida. Entendeu? Mas não custa nada, cara. É só deixar o like. É coisa fácil e muito simples. Entendeu? E aí, o que você já te expande um pouco da natureza? Os passarinhos, ó. Já tem um não fio, ó. Vamos ver o que vai virar. Vamos ver o que vai virar, né? Vamos ver o que eu vou fazer. Porque... O tempo hoje tá bonito. Dá pra vocês irem? Dá pra vocês irem? Dá? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai virar. Tá muito quente aqui, velho. Mano, galera, eu vou subir aqui em cima dessa construagem aqui. Dessa construção. Eu acho que tem gente. A paisagem aqui é muito bonita, velho. Muito bonita mesmo a paisagem, ó. Você vê tudo aqui, ó. Aí eu trouxe até a câmera pra expandir os locais, tudo certinho, ó. Bom dia, minha gente. Acabei de acordar. Vou falar baixo porque é aqui, ó. Bora, gente. Olha. Está sendo meu olho. Acabei de acordar. E já tá muito quente. Vocês acreditam que a minha mulher foi lá na minha mãe de novo? Ô, mulher. Tem casa pra morar, não, é? Tô brincando. É que, assim. A minha família gosta muito dela. Tem um amor grande por ela. E ela também, velho. E ela, como a família dela é longe, é de longe do Maranhão, velho. Aí ela não tem com quem conversar, com quem compartilhar, entendeu? Aí ela vai lá pra casa. Pra casa da minha mãe e fica lá. Aí ela chama eu pra ir também. Isso é bom. Isso é ótimo. Mas a minha família gosta muito dela. Pegou um amor gigante por ela. Meu pai, todo mundo. Meus irmãos, todo mundo. Minha irmã. É um grude com a minha irmã, velho. E isso é bom, cara. A união de família é sempre bem-vindo. Maluco do céu. A pandemia nem acabou. É a praça que tá lotadão de gente, velho. Lotadão de gente. Cheio de gente, ó. Não dá pra ver, não. Mas tem muita gente, velho. A pandemia nem acabou ainda, hein. Vamos tomar cuidado, gente. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Manda se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, mano. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E compartilhe com seus amigos. E vamos deixar o joia. O like. Beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.